Se você decidiu encarar a missão, veja a seguir algumas dicas de como cortar unha de cachorro que vão ajudar o nosso amigo peludo de quatro patas a não se machucar e a garantir a segurança dele. Primeiro, converse com um médico veterinário, que poderá orientá-lo sobre a forma correta de proceder e até fazer uma demonstração para você. Utilize somente cortador de unha de cachorro que seja específico e de tamanho adequado para o porte do seu amigo peludo. Na hora de cortar as unhas, procure mobilizar o cão, movimentos bruscos aumentam o risco de acidentes. Vá aos poucos, é melhor cortar menos do que acabar pegando o vaso do leito unguial, leito da unha ou alguma terminação nervosa. Siga sempre o formato da unha, inclinando o cortador de unha para cachorro em um ângulo de 45 graus. Finalize o procedimento com um petisco, assim, o pet passará a associar o corte a uma sensação agradável. No caso de peludos com unhas brancas, é mais fácil observar onde terminam os vasos sanguíneos. Já nos cães com unhas escuras, o melhor é parar somente as pontinhas com o cortador, usando uma lixa para chegar ao ponto desejado. E agora é o seguinte e vou deixar aqui na tela outros vídeos que podem te interessar. Assine e ative as notificações para não perder mais vídeos sobre os cuidados e curiosidades sobre nossos peludos e muito mais. Confira esta playlist com os meus principais vídeos sobre como adestrar um cachorro filhote. E te vejo você no próximo vídeo. Abraços!